Ney Silva, presidente do Santa Cruz. Meu Deus do céu. O Chetumano tá batendo pau, velho. Meu Deus do céu. E aí? Ó, a primeira é que essa imagem de político, pra mim não cola, irmão. Eu não gosto dessa imagem de não político, irmão. Eu não colo, não colo. Pô, quando eu falo esse nome político, vem uma trava na minha mente, eu começo a pensar um bocado de coisa, entro num mundo fantástico de Bob logo. Porém, pra ser presidente do Santa Cruz, eu acho o seguinte, irmão. Em toda profissão tem uma preparação. Perfeito. Eu não vou colocar um macineiro pra consertar meu carro. Não vai dar errado. Eu sou digital influencer. Você quiser saber como é que eu faço pra chegar numa audiência, aí eu lhe explico. Expectativa, dramatização, venda do produto final. Aí eu lhe explico. Mas pra ser presidente do Santa Cruz, não dá pra mim, que não é uma competência minha. Quer que eu diga qual o mal da política? É que entra muita gente despreparada. Totalmente, velho. Com o povo eu sei lidar. Porque eu vivo com ele 24 horas, pele a pele, olho no olho. Coisa que muito político não faz. Olho no olho. Com o povo eu falo olho no olho. Sim, sim. Certo. Tô lá, pele a pele. Só que não é só isso, irmão. Não é só isso. Tem que administrar um clube. Eu nunca administrei um clube, irmão. Administrar minha casa eu administro com dificuldade. Imagina um clube de futebol. Imagina um clube de futebol. Cheio de funcionários. Cheio de funcionários e tal. Tu é louco. É, o que é que tu tá achando do Santa Cruz, desse momento, cara? Dessa situação da SAF? Péssimo. Porra, a SAF tá aí, né? Eu fiz até uma live com o... Uma live não. A SAF diminui... A SAF diminui alguns problemas que tá tendo, mas também não é a suprema solução. Não é a solução, né? Não é... Não. Não é questão de solução. Mas se você fizer a SAF... Se a gente colocar, comparar uma coisa com a outra, eu acho que a SAF, eu acho que quando uma empresa administra uma coisa, é diferente de algo político. A empresa tem cobrança. Horário X, ó, vou te pagar X, ó, vou fazer isso. Isso. É diferente de algo político. Perfeito. Mas também a SAF também não é 100%. Ponto. Tá no SAF vai resolver todos os problemas. Não vai. É uma solução melhor do que essa política. É melhor. Concordo com você. Eu acho que a SAF... O Vasco tá aí. Feita por quem entende do assunto, porque assim, a empresa vai comprar o clube, mas a empresa tem que ir buscar alguém que saiba administrar o clube. É o que você acabou de falar. Eu sou digital influencer. Eu vou ser presidente do Santa Cruz. Eu sou jornalista. Eu vou ser presidente de clube. Você não tem como. Pelo amor de Deus, irmão. Cada um na sua, né, velho? Cada um na sua. Pelo amor de Deus. Então. Trabalhar no marketing aí, a gente conversa. Tu toparia? Em partes. Mas dá uma força. Dá uma força, eu dava. Ó, eu ia dizer o caminho das pedras. Mas tá lá, eu tenho o meu trabalho, irmão. É, não tem como, não. Tem que chegar com o pirão, né? É, tem que chegar com o pirão. Se não, a mulher é idóia. Mas assim, uma hora ou outra. Ney, ajuda a gente aqui a fazer isso. Dá, como eu dei lá. Várias opções lá, pô. Coloca, volta na TV Coral. Bota pra Torai. Bota o narrador top. Se tiver condições aí, eu narro também. Faço negócio. Aí fui falando lá com o pessoal. Lá na loja do Santa Cruz, pô. Tá certo. Tá entendendo? Também não posso deixar todo o meu trabalho e focar só no Santa Cruz. Mas os caminhos das pedras todinho dá. Como assim? Patrocinador também. Certo? A gente já falou várias vezes. Certo? E conseguir patrocinador, isso e aquilo. A gente desenrola, fala qualquer coisa e tal. Mas pra sair do meu trabalho, pra me dedicar só ao Santa Cruz, não dá. Eu amo o Santa Cruz. Eu faço o Santa Cruz. Eu já faço muito, irmão, pro Santa Cruz. Tô toda hora falando do Santa Cruz, pô. Minha audiência é nacional, pô. Tem seguidores que eu tava em Peratriz, agora do Maranhão, pô. Nunca acompanhei o Santa Cruz. Tô acompanhando o Santa Cruz. Agora é por causa de você. Seguidores lá no Ceará, Segipto, São Paulo, Rio. Toda hora o Santa Cruz na Série D chegando nesses cantos, porque eu tô falando também. Ou não é um tipo de ajuda? É. Claro. Claro que é. A marca do Santa Cruz está aparecendo. Então eu amo o Santa Cruz de verdade, irmão. Eu amo o Santa Cruz de verdade. Porém, deixar o meu trabalho pra focar 100% no Santa Cruz, não dá, irmão. Até porque eu tenho um filho, irmão, que o gasto com ele é madeira do Rosarinho. É madeira do Rosarinho. Certo? E não posso, né, irmão? Felizmente. É... O Santa Cruz é... Enfim. A gente... A política é... Eu acho que... Pra onde? Pra onde? Pro Santa? Rodrigo Borra... Narrador... Ah, tá. Na transmissão eu topo. Pronto, transmissão eu topo. Audiência, transmissão. Bom, é. Câmera, filmagem. Uma filmagem com qualidade. É. Que precisa ter, né? É, e de uma certa maneira ia ser um formato de conteúdo também, hein, pô? Claro, pô. Os caras têm que se pensar nessas colab aí, pô. Tem que botar, principalmente no marketing, irmão. Então, realmente, quem conhece do clube, conhece de fazer o marketing, entende do assunto, né? É, e quem tá toda hora se atualizando, né? É. Porra. É, o... Enfim. O Santa Cruz agora só joga o ano que vem, velho. Isso é... Pau. E tá dependendo do Retro. Vamos torcer pro Retro. Vamos torcer pro Retro. É, foi por isso que tu voltou a falar com o Laércio, não pra ajudar o Santa Cruz, não. Pô, Laércio foi uma onda do caramba, meu irmão. O Laércio passou o ano retrasado, tirando o ano todinho, meu irmão, com o Santa Cruz. Foi madeira. Isso, 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 isso. Mas, deixa o Laércio de mão. O Laércio é parceiro agora, a gente tá cheio de mão. Agora, eu já vi, eu já vi você lá no Retro. O Laércio é parceiro. Laércio gosta de uma polêmica. O Laércio que subiu aí o Retro, pelo amor de Deus. Igual o Laércio gosta de uma polêmica, viu? Gosta, gosta. O homem veio aqui, falou de todo mundo, meu amigo. Até de tu, ele falou. Ele falou, e eu só voltei a falar com ele porque eu vi teu podcast. Foi mesmo, foi. Porque ele é orgulhoso, né? É, é. Ele é orgulhoso. Não, se ele vem falar comigo, eu falo com ele. Eu falo com ele. Aí, Gustavo, diz a Laércio que eu não tenho nada com ele, não. Manda ele vir aqui no outro dia. Aí, tu foi lá. Eu fui lá, Laércio. Laércio é doido. Manda o Edu botar desse. Alô, meu presida. Tamo junto. Vamos subir, meu presida. É. Edu, bota aqui a descrição da entrevista com o Laércio também. Que essa entrevista, meu amigo. A gente botou um corte de Laércio agora que é todo mundo compartilhando, ele falando de não sei o quê. Dizendo que o Retro é maior do que o Santa, do que o Nauta, do que o Esporte e em estrutura e não sei o quê. Em estrutura é mesmo. É mesmo, pô. E ele tá certo. Em estrutura é. O que ele fez ali, meu amigo? Não tem igual, não. Em estrutura realmente é. Não tem pra onde correr, não, irmão. Não tem pra onde correr. É outro nível, né, velho? Outra parada. É outro nível. E tu vai lá e de boa, né, cara? Vou lá. Tu circula lá. Conhece os jogadores, a galera. É, porque onde eu vou faço amizade, né, irmão? Outro dia eu tava com o Fernandinho. O Fernandinho tá devendo, inclusive. Eu falo com o Fernandinho direto no zap. Aí ele faz. Ele responde dois dias depois. Responde assim. Vamos, vamos marcar. E responde depois. Ô, Fernandinho, me ajude. Vou dar uma coxa nele lá. Vou dar uma coxa nele lá no CT. Deixa eu falar igual a tu. Pô. Me ajude, Fernandinho. Me ajude, Fernandinho. Vou dar uma coxa nele lá no CT. Bora, Fernandinho. Pô, podcast do homem. Da onde veio esse me ajude, hein? Pô, rapaz, foi natural isso. Natural? Foi natural, velho. O cara chutou a bola, isolou a bola lá do outro lado, depois do... Tipo, me ajude, Amorim! Quem foi o cara? Amorim, me ajude, Amorim. Obrigado, Amorim. Tamo junto. Essa narração foi mágima. Valeu, Amorim. Tá, esse foi um dos conteúdos que divulgou bastante o meu trabalho. Tu perguntou de um personagem, né? Pronto. Esse foi um dos conteúdos que ajudou bastante. Foi, ajude, Amorim. Tem até meu time também, ganhou pro Retro, Sub-20. Ah, é? Eu vi essa parada, eu vi. Meu time tava fraco, tava com o Jadson. Tinha acabado de ser finalista da Sul-Americana com o Bragantino. Tava com o Thiago, que era do Náutico, que tava jogando no Flamengo, fraco também. Tava com o Varley também, outro fraquinho. Subiu com o Botafogo, campeão da Série B, na lateral direita. Tava fraquinho meu time, pra pegar o Laércio. E aí? E aí, eu de 1x0. E lá, Laércio? Ele quer revanche no final de ano, é mais pra tu, Laércio. Agora é o cu pra fim, viu? Agora me digam mais antes que eu vou preparar a ligação pra chegar os caras pesados também. É, claro. Vai ser a troca de faixa. Se for campeão, vai fazer a troca de faixa com o Meajude. Vai? Vai. Então o time vai voltar? Vai. Ah, é? Vai chegar. Mas aqui quem falou. Agora eu queria botar na Série A2, mas Série A2 é uma madeira do cano pra se inscrever, irmão. É mesmo, é. Quanto é? Muito caro. Foi quanto, meu vó? 1 milhão e 300 mil. 1 milhão e 300 mil. Mas tem uma taxa da CBF que não negocia, não. Quanto era a taxa da CBF que negocia? 600 mil. 600 mil? 600 mil. Eu queria pegar um clube e mudar o nome, né? Porque tem clube que não tá mais afetivo, né? Como é o nome que diz? Como é o nome, Chiquinho? É, efetivo. Não tá mais trabalhando. Não tá em atividade, mas sei lá. Até segurei, irmão, que era um probleminhazinho que eu ia arrumar, que é muita coisa administrar o clube. O quê? Pra ser presidente, imagina, dono de clube. Vixe Maria. Aí tô... E a torcida do Meajar, a gente tem torcida, né? É a favela todinha do Brasil, torce pro Meajude, né? É mesmo, é? Então é um time que já nasceu grande, né? Tem torcida. Tem muito time profissional que não tem torcida. A gente já tem já, né? Tá falando de Laércio, né? De novo, né? Não, não tô falando de Laércio, né? Eu tô ligado. Pai, é o país. Pai, toda hora. Tá falando de Laércio, dizendo que o Retro não tem torcida, né? Aí, não, eu tô falando de ninguém. Eu tô falando do meu time. Eu tô falando que tem muitos times que não tem. Eu tô falando do meu time. Relaxa, morreu aqui, né? Aí toda a favela do Brasil torce pro Meajude. Porra, que bom. É o time do povo, o time do povo. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Com aquele vermelho, branco e preto, né? Não, eita. Vamos mudar de aço. Fala do Cetacrui, não. Pelo amor de Deus. Dá uma dor de cabeça, Dan. É o que tá perguntando o Levi Oliveira. Ney, ainda tem o projeto do Meajude virar um time profissional? Tem, irmão. Agora tem que ser algo muito planejado, viu? Eu ia fazer agora na emoção. Eu ia me perder, velho. É um sonho, né, irmão? É a minha próxima meta de vida, né? É um sonho, velho. É um sonho. E que parada é essa aqui que ele colocou? Mascote Caramelo? Mascote Caramelo é o Cachorro Caramelo. É o Mascote do Meajude. Ah, é? É, porque o Caramelo não é a representação da favela. Toda favela não tem um Caramelo. É verdade, é verdade. Aí o Cachorro Caramelo é o... É o Mascote do Meajude. Meu povo, gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Cast FC.